para os expulsarem e para curarem toda a infernidade e todo o mal. Glória a Deus! Versículo 5, diz assim Jesus enviou este doze e lhe ordenou, dizendo Não ireis pelo caminho de Gênesis, nem entrareis em cidade samaritana, mas, e de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus! Versículo 7, diz assim Indo pregai, diga pregai. Pregai! Fala mais alto, pregai. Pregai! Glória a Deus! Pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Vamos orar neste momento. Aleluia, coloque a sua bíblia, segure ela na mão, coloque o banco e vamos orar, pedir que Deus, nem que sejam missões que estão no coração do Senhor, e também precisam estar nos nossos corações. Amém? Missões que precisam estar no coração de Deus, e o Senhor também colocou nos nossos corações, e também colocou nos corações dos discípulos, principalmente, aquele que não ama fazer a obra de Deus, fazer missões, fazer missão, aleluia, ele não ama a obra de Deus. Aleluia! Missões é um conjunto de tarefas, que nós precisamos fazer. Se nós temos algo para fazer, para Deus, na obra do Senhor, é uma missão, né? E com várias, várias missões, para missões. Então, nós temos missões a ser realizadas na obra do Senhor. Jesus Cristo, aleluia! E você tem uma tarefa, aleluia! Diga para você, irmão, que está nessa noite do seu lado, diga, você tem uma grande tarefa, você tem uma missão, você tem um trabalho a realizar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Lembrando-se que Jesus foi o principal trabalho, objetivo, papel que Ele veio fazer neste mundo. foi fazer o quê? Missão. Não, essa grande missão. O que foi? Pregar o Evangelho. Jesus sempre deixou exemplo e demonstração de várias formas, seja na parte de Evangelismo. Quando nós olhamos para, queremos tirar um exemplo de um grande Evangelista, nós olhamos para Jesus. Glória a Deus! Se alguém quer ver um grande Evangelista, olha para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele foi, aleluia, o maior Evangelista da face da Terra, na história, aqui nessa Terra, aonde Ele saiu por todos os lugares, pregando o Evangelho, levando a mensagem, toda a que Ele sentia a necessitar. Amém? Glória a Deus! A mensagem foi tão poderosa, foi tão aproveitosa, tão grandiosa, que ela chegou, como lá está escrito, em Atos capítulo 2, em versículo 43, e chega até vós, aos vossos filhos e todos aqueles que estão longe, a tanto quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia! Glória a Deus! E essa palavra, ela tem chegado aos nossos corações. Eu sempre costumo dizer, irmãos, aleluia, que para mim, é um privilégio de mesmo se poder, ter conhecimento, ter ciência da verdade, ter ciência das Sagradas Escrituras, porque a palavra do Senhor, irmãos, nos fala que, outrora, nós era como um cego, que não enxergava, diz cama, amém? Nos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar, nada, mas o Senhor, ele tirou dos nossos olhos, todas as escamas, aleluia, tirou todas as escamas dos nossos olhos, aleluia, nos fez enxergar, nos leva o gênio, que é a palavra de Deus. Você já imaginou? Muitas das vezes, tem coisas que, é uma bênção, que está do nosso lado, que está comigo, e as vezes, a gente não dá valor. Mas você já parou para imaginar, se você tivesse nascido, né? Um exemplo, se você tivesse nascido, lá no Japão, um exemplo, glória a Deus, ou se você tivesse nascido, vamos dizer, no meio dessa mata aí, Amazônica aí, onde o Evangelho, né? já tem lugar, irmãos, que ainda não chegou, a palavra do Senhor, ainda não chegou, tá? Tem lugar, nesse mundo, que ainda não chegou, e tem pessoas, que ainda já morreram, já partiram, sem conhecer a verdade, sem conhecer o Evangelho. O Evangelho, verdadeiro, glória a Deus. Então, tem muitas pessoas, que já partiram, sem conhecer o Evangelho. Então, você já pensou, se você e eu, nós tivessem nascido, sem ter conhecido, e tivessem ido embora, talvez até mesmo, do nosso tempo, de juventude, né? De criança, tem pessoas aqui, que ele é um milagre, por ele estar vivo, até hoje. Eu sou um milagre, né? Mas tem irmãos aqui, tem pessoas, que ele é um milagre, por estar vivo, até hoje. E já pensou, se esse milagre, não tivesse chegado, na tua casa, na tua vinha, e você tivesse ido embora, sem conhecer, a luz do Evangelho, sem conhecer, a palavra de Deus? Sabe o que, muitas das vezes, me chama a atenção, irmãos? É que nós, temos, a oportunidade, de, estar com o Senhor, Jesus Cristo. Nós temos, a oportunidade, de estar na casa, de Deus, orando. Nós temos, a oportunidade, de levar, nossas finanças, na igreja. Nós temos, a oportunidade, de fazer, uma amizade, com alguém, da igreja. Nós temos, uma amizade, nós temos, a oportunidade, de ser, reconhecido, aleluia, bem reconhecido, no meio da sociedade. Mas, muitas das vezes, nós, deixamos, essa oportunidade, que Deus, está nos dando. Aleluia, muitas das vezes, vai estar preso, a certas coisas, neste mundo. Amém? Às vezes, nós deixamos, aquilo que é, mais importante, que é a obra, de Deus. Será que tem, algo melhor, do que servir, a Deus, irmãos? Será que tem, algo, mais gratificante, mais gostoso, mais bonito, do que a obra, do Senhor, nessa terra? Jesus, quando ele brilha, este mundo, ele, poderia, muito bem, andar, num carro, num carro, mais bonito, não? Mas, nem carro, não existia, existe, não existia carro, existe carro, carro, e são os cavaleiros, Jesus, ele poderia, andar, numa charrete, manhada, ouro, os cavalos, mais bonito, que se existia, na face da terra, mas, Jesus, ele vai entrar, na cidade santa, em Jerusalém, mas, vai buscar um jumentinho, vai, em cima, daquele jumentinho, e, entrar, na cidade santa, mas, tudo isso, Jesus, querendo, ele, freios, trazendo, uma grande, demonstração, aleluia, um exemplo, um ensino, para todo ser humano, aleluia, gesto de humildade, simplicidade, e, mostrar, para a humanidade, que, o reino de Deus, ele deixou escrito, isso na sua palavra, mas, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e, todas as outras coisas, elas, serão, apresentadas, então, não tem nada melhor, neste mundo, do que a palavra do Senhor, tem nada, na obra da igreja, na casa do Senhor, nós encontramos, a alegria verdadeira, sim ou não? Encontramos, a alegria verdadeira, na casa do Senhor, nós vivemos, uma sinceridade, de cristão, sabe aonde? Na casa de Deus, porque, quando é, lá fora, na minha, de fingimento, eu não sei, como é, que tem muitas pessoas, que, às vezes, ele faz, como aquele filho próprio, ele tem, tudo na casa, do seu pai, ele tem, as bênçãos, materiais, ele, 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 não consegue, enxergar, que Deus, não comprou, de tudo, sabe o que, aquele mãe das leis, diz, ah, se um dia der, se um dia der, eu vou, para a igreja, se um dia der, eu voltarei, para a casa de Deus, olha irmãos, eu pergunto, para vocês, será que Deus, ele precisa, de mim? Ele precisa, de ti? Hã? Não, Deus, não precisa, de nós, para glorificar, o seu nome, Deus, pode usar, até um jumento, para falar, um cachorro, que late, não sabe falar, Deus, pode, fazer ele, falar, assim, como Deus, fez, da sua palavra, aquele jumento, falar, Glória a Deus, agora, sabe o que, que Deus, ele fez, você, com seus lábios, e uma forma, de entender, de se comunicar, e falar, nós somos, o ser, ser humano, aleluia, que falamos, e Deus, nos compreende, Deus, nos entende, aleluia, então, meu querido, irmão, você tem, um grande, grande, privilégio, quando eu olho, para a palavra, de Deus, meu querido, quando eu olho, para a palavra, de Deus, eu vejo, quando Jesus, ele chama, os discípulos, Jesus, ele chama, os discípulos, e nomeia eles, e Jesus, o que Jesus, ele faz? Jesus, envia, aqueles homens, para aquela tarefa, para aquele, para aquele trabalho, sabe o que, que ele faz, irmão João? Sabe o que, que ele faz, irmão Wilco? Ele diz, é a minha, oportunidade, de eu fazer, a obra do Senhor, é a minha, vez, de eu fazer, a obra de Deus, sabe, eles não, queriam saber, se nós, formos olhar, a vida, dos discípulos, eles deixaram, pai, deixaram, mãe, deixaram, é que, ele estava, ele estava, com o canto, e eu, quando Jesus, chama ele, e ele, larga tudo, para a obra, do Senhor, para a obra, de Deus, sabe, porquê, queridos, porque ele, viu que, a obra, de Deus, ela está, acima, ela está, acima, de tudo, ela está, acima, dos meus, parentes, ela está, acima, dos meus, planos, ela tem, acima, de tudo, que eu, imaginar, de tudo, que se, existe, nessa terra, a obra, de Deus, ela tem, que está, acima, aleluia, louvado, seja Deus, eu gostaria, que alguém, desse, para nós, Moralete, pode ler, aí, no microfone, acha, aí, para nós, aí, Moralete, Lucas, capítulo 14, e versículo 26, lê, para nós, aí, desse microfone, aí, com gentileza, glória a Deus, enquanto, esse irmão, quiser achar, na sua bíblia, também, pode procurar, e achar, pode ler, pode acompanhar, aliás, Lucas, capítulo 14, versículo 26, olha o que está, escrito, aleluia, se alguém, vier a mim, e não, acorrecer, a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda, também, a sua própria vida, não pode ser, meu discípulo, isso, está, esse vídeo, na palavra, aquele, que, não, deixar, o seu pai, que, não, deixar, a sua mãe, até mesmo, esposa, ou esposo, por amor, a obra, do Senhor, não, é o que? Discípulo, de Jesus, isso, é muito sério, não, mas, está escrito, na palavra de Deus, o que Jesus, ele está colocando aí, que a obra de Deus, ela tem que ser, de unidade, às vezes, a gente vê, na igreja, a gente vê, em alguns lugares, que, irmãos, irmãos, homens, mulheres, muitas das vezes, o homem, não quer ir para a igreja, mas, ela, se arruma, pega as crianças, se eu vou, para a casa de Deus, e ela vai embora, da mesma forma, ele, deixa a casa, a mulher, não quer ir, mas, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor, porque, é, eu tenho, uma grande missão, a realizar, sabe porquê, irmãos? Aleluia, porque, quando nós vamos olhar, não vai ser, porquê que Jesus, ele falou isso? Porque, não é o meu pai, que vai me salvar, não é o irmão, que vai me salvar, não é o meu tio, ou seja, quem for, na face, dessa terra, que tem o poder, para me salvar, o único que tem o poder, para salvar, é quem? Jesus, reino de Nazaré, a partir do momento, que nós passamos, entender isso, nós vamos honrar, nós vamos respeitar, nós vamos obedecer, nós vamos dar, toda a honra, e toda a glória, para aquele que tem o poder, de fazer, e desfazer, todas as coisas, porque, ele tem o poder, de matar, e de dar vida, não é verdade? Ele tem o poder, de sarar, de fazer, todas as coisas, quem? O Senhor, nosso Deus, então, a ele, pertence a honra, a glória, o poder, a ele, nós devemos tudo, aleluia, como disse, já, tua, eu vou retornar, nada eu tenho, neste mundo, aleluia, então, a nossa missão, nesta noite, que eu quero deixar, para você, que você, fique bem entendido, da coisa, é servir a Deus, não somente, de corpo, não somente, de alma, mas, servir ao Senhor, o corpo completo, corpo, alma, e Espírito, como diz, a palavra, do Senhor, Deus, não quer que você, sirva a ele, somente, um pedaço, não, aí, Deus, conhece o meu coração, Deus, sabe a minha vida, Deus, sabe muito bem, sua vida, o Senhor, quer você, o corpo completo, Ele, quer te salvar, quando for um arrebatamento, a Bíblia diz, que o nosso corpo, ele, vai ser, transformado, não abrir, fechar de olho, nós vamos, ao encontro, do Senhor, nos arres, e a Bíblia diz, que nós estaremos, para todo o sempre, com o Senhor, naquele lugar, o outro vai dizer, se não for, pede o teu olho fora, se vê que a Bíblia diz, não é, se olha, se o teu olho, te faz petar, arranca ele, joga o olho fora, é melhor entrar no céu, um olho só, do que com os dois, para o pé, não é, se a tua mão, te faz petar, pega ela, corta, joga fora, não é assim, está escrito? É, mas não é pegar um machado, um teçado, e cortar o braço, não, é aquela mão que gostava, de pegar um copo de cerveja, e levar para a boca, então, tu vai dizer assim, não, não, presta atenção, tu não vai para se pegar a cerveja, vai pegar agora, a palavra do Senhor, Amém irmãos? Então, esta é a grande missão, que nós temos aqui, irmãos, Aleluia, e os discípulos, eles aproveitaram, olha só o que diz aqui, no versículo 5, Jesus, enviou estes doze, e lhe ordenou, dizendo, não eis pelo caminho, de gente, quem é essa gente? Tinha tido que nada, gente, que quando vai ser pregado o evangelho para ele, ah, ele vira a costa, e ainda tem, Deus é tão misericordioso, que Deus toca no coração do irmão, e diz, vai lá, de novo, ele virou as costas, mas insiste com ele ou com ela, ah, porque até creio que muitos aqui que estão, vocês foram ganhando por insistência, eu fui ganhando sim, ganhando por insistência, então como Jesus ele já sabia, então ele diz assim, vai lá, e insiste de novo, prega o evangelho para ele, aí mostra para ele, glória a Deus, mas tem gente que não quer nada, tem gente que Jesus já, fez que nem aquela esforinha, camarada que estava morrendo, e estava naufragando, e alguém vai lá para uma cangôzinha, embora saia desse monte, entra aqui na cidadão, só vou sair daqui, se Jesus vier no céu, vem me salvar, mas homem, entra aqui que eu vou te salvar, não, eu creio que Jesus vai me salvar, aí, a água vai subindo, aí vem um barco maior, entra aqui que tu vai morrer, não, eu creio que Jesus vai me salvar, e por último, veio um helicóptero, quando ele realmente estava, ele morreu, e aí, eu pensei que o senhor ia lá me salvar, eu mandei, eu mandei uma canoa, eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, como é que você não quis? Tem pessoas, irmãos, que eles estão desse jeito, Jesus está agindo de misericórdia com ele, uma vez, duas vezes, três vezes, manda lá, vai lá, aí, ele botou até ele assim, não, aquela irmã, que ele morre, não quer nada, já cansei, para cá, para ele, para ela, mas, vai lá assim mesmo, vai lá, glória a Deus, porque será, porque será, é porque Deus, ele tem um grande amor, Deus, ele te ama, e ele verdadeiramente, não quer te salvar, ele está insistindo na tua vida, por isso que você está aqui, nesta noite, amém? Talvez você tenha até pensado, ah, ninguém gosta de mim, já, sabe que diabo ele coloca isso? Ninguém que ama, e quem dessa igreja gosta de mim? Ah, quando eu vou, as pessoas olham para mim, que fraínte, então, ele coloca isso, ah, glória a Deus, mas, não tem um amor maior, do que aquele do Senhor, ele entregou aquela cruz, para o nosso Senhor, eu digo para você, que vale a pena, nós deixarmos, tudo deste mundo, aleluia, e se interessar, verdadeiramente, eu disse, verdadeiramente, a obra do Senhor, porque, vale a pena, meu irmão, quando chegar naquele grande dia, quando você for arrebatado, você vai dizer assim, irmão João, valeu a pena, irmão João, valeu a pena, irmão João, irmão, e o que valeu a pena, irmão, e o que? Glória a Deus, valeu a pena, obrigado, por você ter insistido comigo, então você vai agradecer ao Senhor, mas eu quero que nasça a noite, você enxergue a luz do Evangelho do Senhor, aleluia aquilo que Deus quer fazer, e Jesus enviou eles, e ele disse assim, mas antes, aonde? As ovelhas perdidas, da casa de Israel, Glória a Deus, Glória a Deus, quem disse, você sente que você é uma ovelha de Deus, levante a sua mão, Glória a Deus, então é com você que Deus está falando, nós temos, se você sente que você é uma ovelha do Senhor, o Senhor diz assim, a melhor unidade, primeiro a quem? As ovelhas perdidas, da casa de Israel, Glória a Deus, Vá primeiro a resolver as perdidas da casa de Israel, que é você, você pode dizer assim, é eu, é eu, é você mesmo, é você mesmo que Deus está falando nesta noite, talvez em alguns momentos, você tem se escondido de Deus, tem falado que, não quer fazer a obra do Senhor, tem crescido o seu coração para Deus, talvez tenha procurado um crescimento desse mundo, senão eu vou curtir mais um pouco a vida, né, ah, eu vou fazer isso, eu vou ganhar bastante dinheiro, eu não quero me envolver agora na obra de Deus, não é, eu quero fazer um pouco, eu quero conhecer amigos, quero viajar, quero fazer isso, fazer aquilo, aleluia, mas Jesus, Ele está te chamando, é hoje, amém, Glória a Deus, Ele diz mais assim, na sua palavra, e dizemos assim, pregar e dizer, é chegado no reino, nos céus, aí o que Jesus faz? Ele diz assim, Ele nos deu, o poder, para curar, todo tipo de infernidade, a Bíblia diz, se nós colocar as mãos sobre os enfermos, eles lhe darão, curá-los, amém, aleluia, e nós temos muitos milagres, desde o mundo de irmão, de milagre, que Deus fez na sua vida, aleluia, pessoas que estavam enfermas, estavam doentes, porque essa missão, Jesus, Ele veio aqui, fez em alguns momentos, em alguns lugares, mas quando Ele foi, Ele deixou esse poder, para os seus discípulos, aleluia, para a sua igreja, para os cabeças, aleluia, para todo aquele que crê no seu nome, a Bíblia diz, se crê, verás a glória de Deus, amém, 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 somente para aquele que crê, meu irmão, se crê, verás a glória de Deus, aleluia, Ele diz assim, olha aí, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, e expulsai os demônios, de graça recebentes, e de graça dar, aleluia, curai os enfermos, nós sabemos, que a enfermidade, para a medicina, não tem jeito, algumas, tipo de enfermidade, não tem jeito, mas Jesus, Ele cura, cura, todo tipo de enfermidade, todo aquele que vem, até o Senhor Jesus Cristo, Ele limpa, Ele transforma, Ele muda, Ele salva, Ele liberta, porque Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, limpai os leprosos, essa letra aqui, não está se referindo, somente, àquela chaga, que tem no corpo, não, mas está se referindo também, à chaga do pecado, tem pessoas, que Ele está com uma chaga, pior do que uma lepra, no seu corpo, aquela ferida, no seu coração, aquela ferida exposta, que não consegue liberar perdão, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, Glória a Deus, será que, para receber, para se entrar no reino dos céus, é preciso ter um coração quebrantado, meu irmão, ter um coração humilde, ter um coração sincero, na presença do Senhor, aleluia, aleluia, então, Jesus, Ele também tira, essa enfermidade, toda lepra, todo pecado, aleluia, Jesus, Ele perdoa, Jesus, Ele perdoa, louvado seja o nome do Senhor, Ele diz assim, o versículo 9, não possuais, ouro, e nem prata, nem cobre, ou seja, não se preocupeis, não, só vou fazer a obra do Senhor, se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, só vou poder fazer a obra do Senhor, se eu comprar aquele vestido, se eu fizer isso, se eu fizer, se eu comprar aquele terno, não, a Bíblia diz, irmão, que nós não devemos nos preocupar, faça, o seu, trabalho, amém, essa é a grande missão, esses homens, que estavam aqui, eu gostaria que você, abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos, Lá tinha um homem, como diz a palavra do Senhor, em João capítulo 3, ou seja, Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, quando, esses homens, cheio do Espírito Santo, aleluia, e eles não se intimidavam, de falar do Reino de Deus, não se intimidavam, de falar das maravilhas do Senhor, e a Bíblia diz que eles estavam, Pedro e João, Atos capítulo 3, Pedro e João, subiam junto ao templo, a hora nona, e era trazido um varão, que teve o ventre, de sua mãe, era coxa, o qual, todos os dias, ele estava, à porta do templo, pedindo, de nova, aquele homem, era colocado, ali na porta, daquele templo, porque era o seu trabalho, mas também, tinha outros homens, que eles iam fazer o trabalho, o que? eles iam, para o templo, orar, agradecer a Deus, exclamar ao Senhor, pedir a Deus, que eles tivessem, o nome do Senhor, aleluia, fossem agradecidos, pelas suas mãos poderosas, coisa boa, irmãos, tenho certeza disso, enquanto você estiver fazendo, a obra do Senhor, não é as duas mãos, mas é as mãos do Senhor, que vai estar tocando, naquela pessoa, que vai estar curando, que vai estar libertando, aquela pessoa, e quando aquele homem, aqueles homens, que estavam entrando, naquele templo, ele estendeu a sua mãe, pediu aquela esmola, e Pedro e João, dizem assim, olha para nós, olha para nós, se você quer alguma coisa, meu irmão, você precisa estar, com seus olhos, voltado para o Senhor, não adianta, eu querer estar, olhar para Jesus, e olhar para o mundo, eu preciso receber, a minha bênção, só olho para Jesus, quando eu quero receber, a minha bênção, mas aí, quando eu estou com a minha bênção, eu volto com a minha visão, para o mundo, não, eu tenho que olhar, aqui hoje, eu tenho que olhar ali, e eu tenho que olhar, aonde for, sempre para o Senhor, Jesus Cristo, aleluia, e aquele homem, que escolhe para nós, por quê? porque, porque, deles, era o ungido do Senhor, eles, era o ungido do Senhor, para dar continuidade, nesse trabalho, e aquele homem, aquele homem, deficiente, esperando receber, dinheiro, ah, irmãos, como tem pessoas, que estão assim, na casa de Deus, eles estão atrás, de uma bênção, e quando ele não consegue, ele se frustra, ele foge, vai embora, sai, sombra, desaparece, e ainda sai, dizendo assim, ah, parece que eu não existo, eu não me apessoa, tá, aí ele vem na igreja, naquela intenção, talvez, de namorar com aquela jovem, e quando ele consegue, ó, vai embora, ou vice-versa, não é, mas eu quero dizer, nessa noite, se você veio aqui, com essa intenção, dessa forma, eu quero dizer, que você já foi fisgado, pelo anzol, do Senhor Jesus Cristo, você veio com pensamento aqui, mas você vai sair, com outro pensamento, porque Jesus, já está trabalhando, nessa dor de tua mente, no teu coração, na tua vida, além de ser assim, para você, não é da maneira, como tu queres, mas é do jeito, que eu quero, é da forma, como eu quero, tem que ser do jeito, que Deus quer, aleluia, glória a Deus, e aquele homem, olhando para eles, esperando receber, algo material, e uma coisa bonita, que eu vejo nele, ele diz assim, eu não possuo, nem ouro, e nem prata, estava se cumprindo, aquilo que Jesus, estava falando, não se preocupeis, com ouro, com prata, não se preocupeis, deixa que o trabalho, a obra do Senhor, irmãos, ela é como, uma criança, que foi gerada no ventre, a partir do momento, que ela foi gerada, automaticamente, ela vai, ter que crescer, e depois, vai ter que dar luz, assim a obra do Senhor, se Deus tem um plano, na tua vida, preste bem atenção, se Deus tem um chamado, Ele tem um propósito, te salvar, você pode passar, por onde for, mas a palavra do Senhor, já penetrou no teu coração, ela já entrou na tua vida, e começa a você, esteja se escondendo, mas os olhos do Senhor, estão em todos os lugares, não tem para onde correr, mas como você veio, nesta noite, é só você fazer, que nem Isaías, e dizer assim, Senhor, eis, vem aqui, diga para Jesus, Jesus, eis, vem aqui, Jesus, e aí pronto, aleluia, tudo, vai acontecer, da maneira, como Deus quer, mas eu te digo, nessa noite, se endurecer o coração, para Deus, é pior, se endurecer o coração, para o Senhor, é pior, amém, então, este homem, ele olha, para eles, estende as mãos, vem, e diz, eu não tenho nem ouro, e nem tenho prata, de fato, ele estava falando a verdade, e o cristão, precisa falar, a verdade, eu não tenho nem ouro, e nem prata, mas o que que ele tinha, ele tinha algo, que era mais importante, ele tinha algo, que era mais importante, do que o ouro, e do que a prata, glória a Deus, e agora, vai se cumprir, aquilo que Jesus falou, de graça, receber-se, e de graça, pai, glória a Deus, e se eu não tenho nem ouro, e não tenho nem prata, mas isso, que eu te dou, em nome do Senhor, Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te, e anda, e a minha vida, disse, que o homem, ele passou a saudar, a caminhar, a correr, ao lugar, e para o lar, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, automaticamente, a obra de Deus, ela acontece, porque, e aquele homem, ele foi, correndo, para dentro do templo, e ele foi buscar, a presença do Senhor, queridos, os discípulos, estavam fazendo, uma obra maravilhosa, porque Jesus, tinha colocado, no coração deles, era o trabalho, que eles tinham que fazer, e a igreja, a Bíblia diz, que a igreja, estava crescendo, multiplicando, se aumentando, cada vez mais, o número de pessoas, estavam vindo, para a igreja, de uma maneira, assustadora, a grande, apontam, das autoridades, quer impedir, aleluia, que o trabalho, do Senhor, parasse, de ser feito, por esse milagre, a Bíblia diz, que Pedro, ele vai perante, as autoridades, ele é chamado, perante as autoridades, para justamente, prestar, esclarecimento, sobre este, milagre, olha que coisa boa, que privilégio, que Deus estava dando, para Pedro, agora, perante as autoridades, para esclarecer, o assunto, de algo, que Deus tinha feito, se fosse você, olha, eu quero chamar aqui, o irmão Edmilson, o irmão Edmilson, eu quero que você, me conte, essa história, direito, como é que foi, esse fato, que aconteceu, lá na igreja, pentecostal do Brasil, essa situação, daquele irmão, aquela irmã, que foi curada, esse assim, ah, irmãos, o cristão, chega a dar na água, na boca, para falar, das coisas de Deus, ele já fala, se isso é chamado, imagina, chamou, Glória a Deus, que Deus,